A Polícia Militar de Meio Ambiente realizou as primeiras apreensões de materiais usados na pesca ilegal durante a Piracema. O alvo das ações da Força de Segurança, esses alvos foram cidades do Nordeste Mineiro, né? Foi Antônio Pesto e Vitor Cui, conversaram com o tenente Alder Klaner. O nome dele é esse Alder Klaner, nome difícil, né? Alder Klaner Ferreira. E eles vão contar aqui pra gente detalhes. Fala aí, Antônio. O Recomédio começou a Piracema e também começou a intensificação da fiscalização por parte da Polícia de Meio Ambiente. Eu vou conversar com o tenente Alder Klaner Ferreira. Tenente, já começaram as apreensões de materiais por pesca ilegal? Sim, a operação Piracema, ela iniciou-se no dia 1º de novembro e vai até 28 de fevereiro do ano seguinte. Durante esse período, a portaria 155 do IEF, ela traz algumas restrições à pesca. Dentre elas, justamente, proteger a pesca, os peixes nativos aqui da região. E alguns locais também são proibidos nessa portaria. E o que vocês já aprenderam? Nesse período aqui da Piracema, é comum, e nós já fizemos a apreensão de tarrafa, rede, que é um material proibido durante esse período de Piracema. O que as pessoas alegam? Desconhecimento da lei? Sim, em que pese a gente, junto aos órgãos de imprensa, de comunicação, a gente alertar sobre o período de Piracema, ainda assim as pessoas insistem em cometer esses atos ilícitos durante o período da Piracema e são punidas com os ditames da própria lei. É proibido pescar, então? A proibição é feita pela portaria 155 dos peixes nativos das bacias hidrográficas aqui do estado de Minas Gerais. Mas aqueles peixes exóticos ou híbridos é permitido a pesca de acordo com a própria portaria. Por exemplo, o que é peixe nativo aqui para o Nordeste Mineiro? Para o Nordeste Mineiro aqui, a gente pode citar a traíra, o lambari, que são peixes nativos aqui da região. E os peixes exóticos, um exemplo que a gente pode trazer é a tilápia, que não é um peixe natural aqui do Brasil. E os híbridos, o tambacu, que é uma mistura de tambaqui com pacu, são considerados peixes híbridos. Esses exemplares de peixes, eles podem ser pescados, até 3 quilos por pescador e mais um exemplar. E a fiscalização vai continuar incisiva? A fiscalização vai continuar até o ano que vem, quando findar o período da Piracema. Agradecer ao Tenente Alder Clane Ferreira. Bom, Nicolmes, então aí é importante essa fiscalização da Piracema, mas principalmente a consciência de quem pesca. Porque esse é o momento da desova, da reprodução. E aí depois você reclama que não tem mais peixe, sabe por quê? Porque justamente alguém está fazendo a pesca ilegal. Fantone, peço para o Balanço Geral. É, e o período da Piracema é um período a ser observado, né, Fantone? Trata-se da reprodução aí, dos cardumes, né, a pessoa podia ter consciência, né, já que gosta de pescar, né, gosta de comer um peixinho. Nesse período fica sem comer um peixinho, gente, vai comer um cachorro quente. É, ué, aí quando terminar o período, volta a pescar, vai ter mais frutos dos rios e do mar. É, Piracema é água doce, né, mas eu incluí tudo aqui.